No dia em que é revelada a notícia da morte de João Canessas, recordamos uma entrevista da socialita e do marido, o empresário Álvaro Canessas, a Flash, publicada em fevereiro de 2012. Nesta conversa, o casal abre um livro da sua vida, a história de um grande amor, não esconde a paixão e fala dos sonhos e frustrações antes de João passar por todo o drama do cancro no pâncreas diagnosticado em 2017. Nem todos os casais têm a sorte de, ao fim de 29 anos em 2012, dizerem que o seu casamento está repleto de momentos de grande felicidade de vivos a dois. Joca Nessas, mais expansiva do que o marido, garante que o ainda para trás apenas recorda coisas boas e que conhecer o Álvaro foi o melhor que lhe aconteceu na vida. Atribui este encontro ao destino e explica a sua crença. Vim da régua para Lisboa e nunca me encantei com ninguém. Nessa altura, vivia sozinho e o meu pai, sempre muito preocupado comigo, desejava que eu encontrasse alguém. Mas nem mesmo assim isso aconteceu, porque tinha uma grande ânsia de liberdade. Quando conheci o Álvaro, fomos jantar ao Visconde da Luz e, nesse mesmo dia, ele fez questão de me levar à casa dele para me apresentar ao filho. Percebi que a sua intenção para comigo era séria e isso de retorno. Para além disso, o cavalheirismo, as atenções, o charme e o sentido de humor do empresário também foram fundamentais para conquistar definitivamente o coração de Jo. Já Álvaro Camessas garante que se rendeu ao facto de ter à sua frente uma mulher bonita. A imagem sempre foi algo muito importante para mim, sempre gostei de mulheres bonitas. Depois, encantou-me a simplicidade, a maneira de ser e a sinceridade da Jo. Festejar a data em que se conheceram ou o dia de São Valentino é hábito em casa do casal Canessas. Preferem mimar-se ao longo de todo o ano e, além disso, o empresário admite que há muitas datas de que se esquece, não por desemprese, mas mais por andar sempre com a cabeça ocupada com os negócios. Ainda assim, Jo não lhe leva a mal e convive bem com estes esquecimentos ainda por cima, quando o marido ainda tem tão presente o dia em que a viu pela primeira vez, foi numa festa de amigos comuns, que depois acabaram por nos apresentar. Ela tinha um vestido lilás e reparei logo nela. Contudo, por falar em datas, há de frisar que nenhum dos dois alguma vez se esqueceu do aniversário do outro. Bem pelo contrário, são festejados com toda a pompa e circunstância, sendo célebres as festas que oferecem para várias dezenas de amigos por essas ocasiões. Quando o assunto de conversas ir em torno do romantismo, Álvaro Canessas apressa-se a dizer que não é romântico. Nem se lembra do dia em que ofereceu flores à mulher pela última vez. Jo vence em seu socorro e revela que ele gosta mais de oferecer joias. No entanto, não nega que gostaria que ele fosse um pouco mais romântico, agora já me habituei. Houve um tempo em que queria muito que o meu marido fosse daqueles homens que escrevem poemas, bilhetes de amor e oferece-se flores. A unanimidade quando são desafiados a relembrar os momentos mais especiais vividos em conjunto, as muitas viagens que já fizeram, incluindo duas voltas ao mundo. Jo faz questão de promenorizar, não me esqueço da viagem que fizemos a Bora Bora e a Sidney. Gostava muito de lá a volta. Álvaro Canessas, por sua vez, que não nega o prazer que sentem viajar, acrescenta, hoje tenho umas com as viagens, que é o facto de perder muito tempo dentro das lojas. A minha mulher não consegue resistir às montras e sai de uma loja para entrar na outra ao lado e, isso, confesso, cansa-me um bocadinho. A cumplicidade entre os dois, garanto-me, é indestrutível. Tal como a certeza que comungam de que vão continuar a caminhar juntos pela vida. Essa noção vem as do prazer que sentem em estar juntos, em sair, em conversar e em partilhar tudo. Só quanto à programação da televisão é que não têm gostos tão similares. Eu fico na sala a ver os programas de economia ou política, e ela vai para o quarto ver outras coisas, revela um empresário. Os ciúmes é outra questão abordada e os dois confessam-se ciumentos quanto baste, embora Juca Nessas reconheça ser um pouco mais, tenho confiança no meu marido, tal como ele tem confiança em mim. No entanto, reconheço que, apesar da nossa idade, não gosto quando vamos a uma discoteca, por exemplo, e o vejo a olhar muito para uma mulher. Chego ao pé dele aí, a brincar, pergunto-lhe se será preciso pintar o cabelo preto, se for o caso, ou outra coisa qualquer. Atitudes admitidas porque têm consciência de que o ciúme quando não desmesurava anda de mãos dada com amor. Não terem filhos em comum também foi um dos assuntos que veio à baila ao longo desta conversa com a Flash. Recorde-se que o empresário é pai de João e Rita, frutos do seu casamento com a Vila e Canessas. Já o Canessas é aparentório e quando questionamos se um filho fez falta à relação, sem dúvida que sim. Só nos falta um filho e guardo essa mágoa. Contudo, não posso deitar as culpas todas no meu marido, pois tenho a certeza, se tivesse insistido com o Álvaro, ele acabaria por ceder e eu realizaria um sonho de ser mãe. Ainda lhe disse, duas ou três vezes, que queria ter um filho do homem da minha vida. De todas as vezes, ele respondia-me que já tinha dois filhos crescidos e, se tivéssemos um bebê, isso iria impedir que viajássemos tanto como fazíamos. Perante isto, deixei de insistir e desisti da ideia. Hoje, confesso que estou muito arrependida de não ter insistido. Mas também tenho consciência de que essa minha atitude de não ter insistido se ficou a dever à minha obsessão é mostrar a certas pessoas que não precisava de ter um filho para prender o Álvaro ao meu lado. Hoje, percebo que os meus princípios não foram entendidos por ninguém aí. Por conseguinte, chego à conclusão de que o sacrifício de abdicar de ser mãe não valou a pena. Não cometi nenhum crime. Não roubei ninguém a ninguém aí. Por isso, deveria ter tido um filho. Sim, senhor. Concluiu o Jocabeças. 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 A CIDADE NO BRASIL